O primeiro passo que eu achei importante no OpenTools é configurar na guia de preferências onde fica localizado o meu ffmpeg. Sem o ffmpeg eu não consigo exportar em formato de vídeo. No Linux ele fica na pasta userbin, pelo menos nas versões baseadas em Ubuntu, nas distribuições baseadas em Ubuntu, eu não sei dizer em outras. Bem, configurando aqui o caminho do meu ffmpeg eu consigo exportar em vídeo, se não só sequência de imagens. O comentário que eu faço só em relação a isso é que no Linux, pelo menos, não sei em outros sistemas, eu só consigo exportar em mpeg4. Ele não me permite outros formatos. E eu não gosto muito disso, eu prefiro sempre arquivos brutos para ter o máximo de qualidade possível. Então eu ainda vou preferir exportar do OpenTools como sequência PNG para manter o máximo de qualidade possível. Beleza, vou fechar aqui a janela de preferências. Outra coisa importante é a possibilidade de eu manipular a minha área de trabalho. Eu posso, segurando a tecla espaço, eu movo. Segurando shift espaço, eu dou zoom. E, contra o espaço, eu rotaciono a minha área de trabalho. Ok? É mais ou menos assim que ele funciona. Se eu for trabalhar com manipulação de câmera, ou seja, com o movimento de câmera para animar, me facilita, até para ver a ordem dos objetos, trabalhar com a câmera 3D, né? Que me facilita. Eu estou usando atalho aqui para dar zoom, tá? A rodinha do mouse também dá zoom. E assim como o Blender, se eu segurar shift e rodinha do mouse, eu manipulo a minha área de trabalho. Nessa câmera 3D, eu posso visualizar a ordem dos objetos em relação à câmera. E é onde eu vejo também a animação da câmera, propriamente dito. E na visualização da câmera, eu vejo exatamente aquilo que a câmera vai me dar de resultado final do render. Ok? Voltando aqui para a minha mesa de trabalho. A primeira coisa que é válida a gente ver é a animação quadro a quadro. Para isso, ele trabalha com o conceito de animação de colunas. Eu consigo ver cada coluna. Cada coluna dessa é como se fosse uma trilha de vídeo, tá? Ou um layer de imagem. Então, por exemplo, trabalhando na coluna 1, se eu quiser fazer uma animação quadro a quadro, eu vou fazer um objeto bem tosco, comentário interessante que o OpenTools reconhece a pressão da tablet, tá? Eu vou colocar um mínimo de tamanho 2, vou colocar 3. E vou colocar um máximo de tamanho 9, para as variações. Olha, e vocês podem notar que ele faz isso de forma bem interessante, tá? Vou colocar aqui um tamanho 1 novamente. E aí a gente consegue ver uma variação maior do meu traço. Ok? Para eu selecionar tudo para apagar, basta ir na setinha de seleção, selecionei tudo e deletei. Eu vou voltar aqui para a questão do quadro a quadro, só para vocês entenderem melhor como isso funciona, né? Estou no quadro 1, da coluna 1. Vou fazer bem a bolinha básica, só para poder a gente ver os recursos da ferramenta. Então, bolinha básica. Quadro 2. Detalhe. Se eu quiser habilitar o Onion Skin, que é a casca de cebola, ele me mostra aqui no quadro em que eu estou desenhando, que é onde eu tenho a minha mesa de trabalho. Se eu clicar um quadro acima e um quadro posterior, ele me mostra o Onion Skin para os próximos. Eu posso ir aumentando isso, ou seja, eu posso ver vários níveis de Onion Skin, de casca de cebola, para a minha animação, para eu poder trabalhar. Enfim, estou no quadro 2 aqui agora. Vou fazer a segunda bolinha. No quadro 3, a terceira bolinha. No quadro 4, a quarta bolinha. Se eu quisesse ver, olha, os anteriores, bastaria eu marcar. Quadro 5. Vamos lá. Quadro 6. Quadro 7. Isso aqui é só algo rápido para poder a gente entender como funciona a ferramenta. Enfim. Então, eu fiz um pequeno exercício aqui de 8 quadros. Posso prever esses quadros aqui. Posso diminuir o frame rate de 24 para 12, por exemplo. Bem, outra parte importante do OpenTools é o uso de animação tweening. Para isso, eu vou importar um vetor criado previamente com o Inkscape. Vou navegar aqui até a pasta. Vou importar esse SVG. Ele já está importado. Eu posso visualizar ele na coluna 1. Ele só não está visível na minha área de trabalho. Porque o objeto ficou fora da área mesmo. Então, eu vou arrastar o desenho para o centro da minha mesa. Uma coisa importante é o seguinte. Esse botão aqui da barra de ferramentas, que fica acima da seta de seleção, ele é um dos mais importantes no OpenTools. Por quê? Ele é a ferramenta de edição onde eu edito todo o conteúdo da coluna. Ou seja, todo o conteúdo do layer. Vou considerar que coluna é igual a layer, que é igual a trilha. Então, não importa se eu tenho 200 frames, 50, 20, 10 frames. Tudo o que eu fizer com essa ferramenta, ele mexe no conteúdo da coluna. Então, aqui eu quero mexer com a escala. Então, eu seleciono escala. Olha, ele já está mudando a escala para mim. Se eu tivesse 10 frames, seria de todos os 10 frames. Bem, para fazer a animação vetorial, eu prefiro trabalhar no layout de animação. E aí, vocês vão notar que, independente da coluna que existe aqui, que eu tenho os meus frames, eu tenho do meu lado direito um preview do vetor do quadro selecionado, que é o quadro 1. O que eu preciso fazer para ter uma animação tweening? Eu seleciono o quadro, botão direito sobre ele, duplicate drawing. Ele vai duplicar. Agora, o que eu vou fazer? Eu seleciono um segundo de baixo. Eu vou editar algo muito simples, só para vocês verem como o OpenTools funciona com a animação tweening. Não vou mexer no objeto inteiro. Eu só peguei aqui um trecho. Fiz uma alteração no vetor. Bem, o que eu faço agora? Eu seleciono todos, do primeiro ao último, todos os quadros. Vocês podem notar que nos quadros vazios ele coloca uma tag de in-between, que é inter-mail. Clico aqui, escolho o tipo de interpolação, vou colocar o linear mesmo, in-between. Ele agora criou para mim todos os quadros que eu precisava entre um e outro. E agora basta eu arrastar isso para a minha área de coluna, para eu ter esses quadros que eu possa usar na minha animação. Olha, agora sim eu posso ver na minha mesa de trabalho, essas mudanças. Vou pressionar o playback aqui. Então aqui eu fiz uma animação tweening, ou seja, com inter-mail a partir de deformação de vetores. Esse é um segundo recurso muito bacana, porque além de eu poder animar o quadro a quadro, eu posso animar o vetor, se eu precisar, para uma animação secundária, por exemplo. Bem, nós vamos ver agora o recurso do OpenTools para animação de recorte com bones. Para isso eu vou criar com a ferramenta de polyline, alguns desenhos aqui, vocês vão entender isso daqui a pouco. Vou colocar em colunas diferentes, vamos dizer que isso aqui seja um braço, bem tosco, mais um braço. Coluna 3, vou colocar uma mão. Tudo bem tosquinho, mas é só para poder a gente entender o recurso. Olha, eu tenho três objetos, cada um em uma coluna. Perfeito? Vou novamente naquela ferramenta de edição da coluna inteira e vou na opção de centro. Então, na coluna 1, eu vou colocar o centro aqui. Na coluna 2, que representa o antebraço, vou colocar o centro do objeto aqui. E na coluna 3, o centro do objeto, vem para a área do pulso. Feito isso, nossa vida está muito fácil de trabalhar. Eu venho nessa janela de schematic, de esquemático, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a tabela e tenho a mesa e eu tenho as três colunas aqui. O que eu preciso fazer é dizer a hierarquia. É aqui que eu monto a hierarquia de quem depende de quem. Fiz a minha ligação, ou seja, a coluna 1 está ligada à mesa, a coluna 2 ligada à coluna 1 e a coluna 3 ligada à coluna 2. Agora, qual é o próximo passo? Eu venho na ferramenta de skeleton tool, clico sobre ele. Ele já está na opção de build skeleton, ou seja, ele já cria o esqueleto ligando todos os centros. Por isso que criar os centros, posicionar os centros de rotação é a primeira parte. Ele já cria aqui para mim, de um centro a outro, o esqueleto. E agora, porque eu montei a hierarquia corretamente, eu consigo manipulá-los de forma que um dependa do outro. Só que eu mudo agora o modo de build para animate. E agora sim, eu posso animar cada parte. Então, para fazer recorte, super tranquilo. Eu trabalhar aqui no OpenTools. Para eu animar isso, basta eu... Isso é uma coisa que a gente não viu ainda. Eu vou duplicar aqui a quantidade de quadros. Para eu visualizar esses quadros em todos os objetos. Vocês podem notar que no quadro 1 ele fez uma chavinha, ou seja, eu tenho uma posição inicial. Eu estou no quadro 1, eu coloquei o esqueleto em uma posição. Vou no quadro 7, por exemplo. Ele já cria um outro quadro chave para mim. Vou no quadro 8. E vou no quadro 10. Vou acrescentar mais um quadro em cada um. Olha, é só selecionar o último, arrastar para baixo. E agora, no último quadro, eu faço um ajustezinho só para o T. Vamos ver como é que ficou. Muito bem. Então, é assim que funciona a animação de recorte no OpenTools. Nós vamos ver agora o tipo de animação por peg. Que é um recurso que, pelo menos essa nomenclatura eu conheço por conta do Tumbum. Que é simplesmente eu associar um objeto a um nulo. O peg é como se fosse um objeto nulo, que ele não é renderizável. Mas ele pode carregar o meu objeto principal. Bem, para vocês entenderem melhor, eu vou criar na coluna 1 um círculo. Vamos lá. Elipse. Criei o meu objeto. Mais uma vez, se eu quero manipular todos os frames. Olha, eu venho nesse ícone aqui, que é de manipulação do objeto como um todo da coluna. O centro. Eu posso mudar a posição do centro. E agora a posição do objeto. Vou colocar ele mais acima. Bem, o que eu vou criar aqui agora? Eu vou criar nessa mesma janela de esquema, esquemático, um peg. Olha, new peg bar. Fiz o peg. O que eu preciso fazer agora é associar o meu objeto a ele. Então, eu clico no ícone azul. Vou até o vermelho. Agora, eu posso manipular o meu peg. Olha, eu manipulando o meu peg, eu animo o objeto como um todo. Isso me serve muito para deslocar o objeto. Deixa eu mudar aqui o centro dele. Vou colocar o centro dele mais ou menos no centro do círculo. E agora eu posso manipular a posição. Tá? Manipulando o peg. Por quê? Eu posso ter na minha animação. Vamos ver isso aqui agora. Eu vou pegar o meu objeto. Tá? Vou copiar. Vou colar. Vou editar. Só para vocês verem que eu posso copiar o objeto de novo. Vou colar no quadro 3. Deixa eu ligar o Onion Skin aqui para poder a gente ver melhor tudo o que está acontecendo. Tá? Objeto 3. Enfim, estou fazendo qualquer coisa aqui só para poder a gente ver para que serve o peg. Enfim, eu tenho aqui 3 frames de uma movimentação aqui desse objeto. Agora, com o peg, eu posso deslocar todo o conteúdo. Venho no peg. No quadro 1, ele se encontra nessa posição. Vamos dizer que no quadro 10, ele se encontra nessa posição. Só que eu não tenho desenho suficiente até o 10. Então, o que eu faço? Eu vou no 3. Eu vou arrastar ele até o 10. Tá? Olha só. Eu tenho aqui agora o meu peg. Tá? Trabalhando. Em todos os quadros, eu tenho deslocamento do meu peg, independente da animação que está acontecendo entre os frames. Tá? Então, o peg, na verdade, é para eu deslocar animando todo o objeto com seus frames dentro de uma coluna. E eu tenho várias coisas. Eu tenho posição, rotação, escala e distorção com shear. Basicamente, é isso. Agora, nós vamos trabalhar com um peg seguindo um caminho, ou seja, um path. Bom, para isso eu tenho o meu círculo. Vou editar o centro do círculo. Vou agora criar um peg. Olha, vou associar o meu objeto ao peg. Isso quer dizer o que? Que eu manipulando o peg, eu manipulo todos os objetos associados a ele. Com o peg selecionado, eu clico na opção de path. E agora eu desenho um caminho, por exemplo. Olha. Ele pergunta se eu quero substituir o path anterior. Eu digo que sim. Agora, o meu peg, ele vai seguir o caminho, olha. Então, o que eu faço? No quadro 1, eu deixo ele na posição inicial. Vou criar 10 quadros aqui para o meu objeto. E no último quadro, eu vou colocar o peg na última posição. Enfim. Rapidamente, nós temos um objeto que segue um caminho. Bem, últimas considerações importantes do OpenTunes são que, por exemplo, com as colunas, se eu quero mexer a ordem de colunas, de desenhos, basta eu parar com o cursor em cima do canto da coluna e arrastar a coluna para onde eu quero. E dessa forma, eu consigo mudar a ordem dos objetos. Ok? Outra coisa importante é que ele importa áudio na coluna. É possível que nós importemos áudio para poder sincronizar o desenho. Ele importa o magpie file, ou seja, é o arquivo para lip sync. Eu consigo gerar o magpie file com o iolo, por exemplo, ou o papagaio. Eu prefiro usar o iolo porque ele é totalmente livre. Ele é em Java. Enfim, eu não vou fazer aqui o exemplo porque o objetivo é só mostrar o recurso. Mas, enfim, eu tenho um lip sync. Eu digito o meu texto aqui. Tem que ter esse áudio gravado. Eu importo o arquivo de áudio com o texto escrito. Eu não preciso de pontuação. E aí, eu salvo como magpie timesheets. Ok? Posso exportar como arquivo morro, que é o do papagaio, que o Simfig usa. O Blender usa também. O Blender tem um add-on para lip sync, que importa arquivos do iolo e do magpie. E eu tenho o formato do magpie, que é o que o OpenToon usa para fazer lip sync. Então, você, usando o iolo, você consegue gerar o arquivo magpie. E pelo OpenToon, você tem a opção de importar o magpie file. Ok? Então, acho que já dá para termos aí uma prévia das possibilidades do OpenToon. Outro recurso que eu não mostrei, que fica para outro tutorial, mas talvez nem precise, é que nessa janela esquemática, eu posso alternar para o fx, effects. E aí, clicando com o botão direito aqui, eu tenho a opção add effects, fx, e eu tenho vários efeitos. Blur, efeitos background, distorção, noise, enfim. E aí, também trabalha com esse mesmo conceito de fluxograma, ou de nodes, que é o que o Blender usa. O Natron usa também. E aí, você vai linkando o efeito ao objeto que você quer, e aí você tem o efeito desejado. Voltando para a janela esquemática, eu tenho isso que vocês viram agora, que é organizar a hierarquia de objetos. Então, é basicamente isso.